O que é o Sinal Digital? Hoje no programa eu bato um papo com o pessoal que está organizando o primeiro Mofo Games, que é um evento que visa reunir amantes de games clássicos e antigos. Ainda temos a nossa agenda de shows e eventos e uma matéria muito legal que a Patrícia Salvadori fez sobre o projeto do designer Leandro Selester, chamado Leve Minha Cidade. E para fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda que está de malas prontas para ir para São Paulo, Believe. Um e sempre a família. Um e sempre a família Foi quem te deu educação Quem te mostrou a luz Quem te mostrou a luz Um e sempre a família Foi quem te deu educação Quem te mostrou a luz Só em quem te mostrou a luz Medida certa no lugar certo Deição certa no mundo incerto Família no coração, sentimento de gratidão Família no coração, sentimento de gratidão Pare e pense Em quem fica Em quem sempre vai ficar Tudo é o lado de corpo presente Sempre perto, mesmo ausente Tudo é o lado de corpo presente Sempre perto, mesmo ausente Abençoe em minha alma Preciso dessa calma Pra lutar na tripulação Com paz No coração Com paz No meu coração Um e sempre a família Foi quem te deu educação Quem te mostrou a luz Ai, pai Quem te mostrou a luz Um e sempre a família Foi quem te deu educação Quem te mostrou a luz Ai, ai Quem te mostrou a luz É só dar valor e mostrar de onde veio Meu zuelo é a raiz que mantém verdadeiro Sempre senti paz e não estará sozinho Pois há sempre alguém em pensamento Pra compartilhar o mesmo destino Nas grandes batalhas buscar a vitória Oh, oh Lembra que o suor de sangue Nos leva a grande glória Soldados em frente, levados a fora Oh, oh Evolução causada pela dor e a dicórdia Pela dor e a discórdia Sem pra família Foi quem te deu educação Quem te mostrou a luz Ai, ai Quem te mostrou a luz Oh, vem sem pra família Foi quem te deu educação Quem te mostrou a luz Ai, tu, pai Quem te mostrou a luz Oh, vem sem pra mim Muito bom! Essa é a regueira da rapaziada da Be Living, galera Bem-vindos mais uma vez ao Radar A galera vai fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje E agora eu bato um papo com a rapaziada aqui da Mofo Games Eles que estão organizando o primeiro campeonato Mofo Games De clássicos do videogame Estou aqui com o Stefan e também o Alex Conrach Beleza, galera? Tudo certo? Tudo certo Bom, os meninos tem um canal dentro do Guarda-Chuva De um outro canal É isso mesmo E eles fazem vídeos comentando os games antigos e tal E estão organizando esse primeiro campeonato que vai acontecer esse final de semana Galera, vamos falar um pouquinho do canal de vocês antes de falar do campeonato Como é que pintou a ideia de criar o canal pra fazer esses vídeos falando dos games antigos? Bom, tanto eu quanto o Stefano a gente coleciona games antigos, né? Desde antes da onda de coleção de retro games, né? E a gente acabou se conhecendo ali por intermédio do pessoal do Pocket Series lá Do Alex Hacker, da equipe E surgiu a ideia de a gente compartilhar com as pessoas, né? Esse conhecimento, né? É, a gente percebeu que tem muito gameplay Coisas, né? De videogame no YouTube brasileiro Mas ninguém joga realmente no videogame, né? A nossa proposta era pegar o controle e botar a fita, né? Todo mundo usa emulador hoje em dia, né? Simula A experiência do videogame clássico, né? E nós, como somos condicionadores de videogames antigos Pessoal, pô, acho que tem uma baita oportunidade, né? De se divertir jogando videogame E também mostrar pra uma geração que de repente não conhece, né? Esses games que fizeram parte da nossa infância, né? A gente tá vendo algumas imagens aí De algumas... Ó, esse aí foi do dia das crianças, né? Eu vi, eu vi, tava no canal lá Que legal! E, bom, as pessoas devem estar se perguntando Por que que é o martelo do Chapolin aqui, né? Não sei, é uma coisa que no primeiro dia de gravação eu peguei, assim Eu sou fã incondicional do Chaves E ficou como adereço E aí acabou ficando como marca registrada, acho, né? O martelo é o talismão, o amuleto da sorte do... Exatamente Como é que vai funcionar, então, no final de semana? Onde vai acontecer o campeonato? E como vocês vão organizar essa galera? Pois é, vai acontecer no Quintal Cultural, né? Que é um bar na Cidade Baixa A gente vai fazer um campeonato de Mario Kart e de Street Fighter, né? São só os dois jogos que vocês vão estar fazendo nesse campeonato Sim, é, por enquanto, né? É o nosso primeiro campeonato que a gente tá organizando, né? A gente tá fazendo as inscrições pela página do Mofo Games no Facebook, né? Vocês podem procurar pelo evento lá e se inscrever, né? A gente tem até amanhã às 6 da tarde 6 e meia Até amanhã, sexta-feira, dia 10, às 6 da tarde Isso, pra se inscrever, né? E o evento acontece no sábado Vai acontecer no sábado e a premiação, como é que vai ser? O que o cara... Então... Vão jogar Super NES, né? Super Nintendo, né? Isso aí, então a gente vai fazer umas chaves, né? Porque amanhã vai ter o sorteio E o vencedor... Cada vencedor de campeonatos ganha um Super Nintendo Com controle, né? Com todo o equipamento pra instalar e tal Ainda fabricam Super Nintendo? É, no nosso mundo a gente encontra ainda, né? Hoje em dia tem algumas fabricantes Que fazem o console não original, né? O console... Paralelo É, pro... Repro Mas o que vai participar do sorteio é o console original da época, né? Bem... Ele... Todo... Limpo e... Reformado Reformado Pra... Com estilo de novo, assim, mais da época, né? Sim Que legal, que legal Então vai começar no sábado Isso O campeonato é no sábado a partir das... A gente vai começar o campeonato É assim, a gente vai colocar num telão, né? Então a gente tem que esperar meio que escurecer pra poder ver e tal Acho que pelas oito horas a gente deve começar A gente instrui os participantes a chegarem às sete horas, né? Pra gente começar a organizar as chaves, né? Mas a gente tem que dar sete e aí até a hora que a gente vai acabar, né? Tá certo, porque não tem hora pra acabar, né, cara? Tem que chegar o mais longe possível É isso aí Legal, galera Pô, parabéns Aí bota na tela aí, Cris, mais uma vez pra gente A página dos meninos da Morpho Games Galera, muito obrigado e parabéns pela iniciativa Valeu E bom campeonato lá Valeu, obrigado Valeu, valeu, valeu A gente separou também outras dicas pro teu final de semana Te liga aí Tchau 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 É pedir demais Que haja amor em todos os corações Ganha paz aqui E o amor Nesse mundo descrente dos valores Cheio de pudores onde impera a hipocrisia Nesse mundo descrente dos valores Cheio de pudores onde impera a hipocrisia Tempo que me foi dado eu não posso desprezar Vou correndo atrás em busca do melhor Acreditando que o amor A linda vida aos corações Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Todas as cores brilharam Ei, 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 ei Todos os muros caíram No caminho tem as pedras Eu sei as quedas, os tropeços Essa etapa na minha medalha Por um novo começo Os valores não tem preço Os valores não tem preço Seus fundamentos Salmo no caminho da evolução Porque os valores não tem preço Os valores não tem preço Seus fundamentos Salmo no caminho da evolução Porque os valores não tem preço Os valores não tem preço Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Todas as cores brilharam bem Todos os muros caíram Todas as cores brilharam bem Todos os muros caíram Permita-se, permita-se sentir o amor Todas as cores brilharam Permita-se, permita-se sentir o amor Todos os muros caíram Permita-se, permita-se sentir o amor Todas as cores brilharam Permita-se, permita-se sentir o amor O amor Permita-se, permita-se sentir o amor Pergunta-se, pergunta-se Minha amor É pedir demais Que haja amor em todos os corações Em minha vida E aí, estamos de volta com mais um Radar aqui pela TVE E o assunto agora é design A nossa repórter Patrícia Salvador Conversou com o designer Leandro Selister Sobre o projeto, muito legal Leve Minha Cidade Que é um composto de uma série de pôsteres E outros objetos inspirados em Porto Alegre E também em outras cidades, confere aí A essência de prédios Centros Culturais e Monumentos de Porto Alegre Inicialmente foi concebida em desenhos E ilustrações produzidos por arte digital Depois foi acompanhada Pela coleção Expressões Daqui Um bom gauchês de palavras típicas De uso cotidiano Com cara de arte pop Perceba, proteja e preserve Dão a tônica do projeto de Leandro Selister Alguns dos desenhos já estavam prontos Há oito anos Então a minha irmã sempre dizia assim Quando é que nós vamos lançar a coleção Porto Alegre? Quando é que nós vamos lançar? E aí quando veio Eu acredito sempre no tempo das coisas Então as coisas têm o tempo certo para acontecer E a ideia por Porto Alegre Veio muito dessa vontade De fazer um carinho para a cidade De resgatar a autoestima da gente Então é um projeto que nasceu Assim, Porto Alegre foi a primeira escolhida Uma porque eu moro Eu não sou daqui, eu sou de Vacaria Mas eu já moro há trinta e poucos anos em Porto Alegre Então foi uma maneira de retribuir também Tudo que essa cidade já me deu Que já me deu muita coisa Então por isso que nasceu o projeto O nome também a gente escolheu Leve a minha cidade Tanto para levar ela Como de leveza Tem muito isso no projeto De resgatar Trazer de volta Porto Alegre é uma cidade tão bonita Tem coisas tão bacanas E aí eu escolhi dez prédios Para uma primeira edição da coleção Prédios bem típicos nossos Que tem a identificação muito forte Com os gaúchos De uma maneira geral Não só com os porto-alegrenses Foi a coleção Porto Alegre E a coleção Expressões daqui Que é uma pegada bem mais divertida Que é o nosso jeito de falar Algumas expressões Tipo Bá ou Bem Capaz Eu uso muito Bem Capaz Então também foram dez expressões Eu fiz um tratamento muito pop Inspirado na arte pop Você pode ver aqui no Escritório É tudo bem colorido também E assim nasceram os dois projetos Com esse objetivo De trazer coisas leves e legais E esse projeto Que inclui as expressões Bom, a língua é dinâmica Então como é que tu escolhe E ainda fica atento Ao que pode surgir aí Em termos de idioma Tu sabe que assim A gente pegou as mais padaladas Assim que Quando a gente viaja muito Por exemplo Quando eu vou para São Paulo Parece que A gente diz mais ainda As expressões Ou então a gente começa A escutar mais O que a gente diz Então eu peguei As mais tops E até na sequência Do projeto As expressões Tanto três dos desenhos Da cidade Viraram objetos pequenos Que a gente está chamando De colecionáveis E agora há pouco A gente lançou As expressões E aí eu peguei As três mais badaladas Que é Bá, Tri, Bem Capaz Só que eu comecei A perceber que o Baita Está sendo muito usado Inclusive fora daqui Para o ano que vem Eu quero lançar A Bagé Que é uma cidade Também que tem prédios Muito lindos E Rio e São Paulo Já está começando a esboçar É um projeto Que eu digo Para a minha velhice Sabe Eu quero ficar Bem velhinho Desenhando Desenhando as cidades De repente Viajar Lançar Porque tudo Vira produto também A questão dos postais Tem uma linha linda De postais Então é isso Tem muitas cidades Para desenhar Eu acredito muito No design Como uma forma De expressar E passar alegria Para as pessoas E a questão Da valorização da cidade Os desenhos São muito croquis Tem uma coisa minha De um curso de arquitetura Que eu não fiz E que eu resgato também Então é um projeto Feito com muito amor Na verdade Muito legal O projeto do Leandro Agora a gente vai bater Um papo com essa galera Que veio fazer A nossa trilha sonora De hoje A banda Believing E aí rapaziada Tudo certo Salve irmão Eu já vou pedir de cara Para tu apresentar a galera Por favor Apresenta todo mundo Que a banda é grande Então tá Guilherme Rocha Teclados Grande Gui Ed Brum No baixo Pedro Moraes Na batera Lá Cara bonitão Ali Olha ali Diz que ele fica lá atrás Rogers Lemes Nas guitarras Diego Pereira Tecla E Eduardo Voz Grande Edu Cara vocês estão A mil hein Esse ano já lançaram Dois videoclipes Já abriram Dois shows do Rafa E vocês tem uma relação Com a galera Que trabalha Ali Os técnicos do Rafa Mais especificamente O Ricardo Vidal Que é gaúcho Mora por aqui Que tá ajudando vocês Na produção desse segundo disco Como é que anda A produção desse disco Galera A gente já lançou O primeiro single Que é Valores E agora na sequência A gente vai lançar Honra Que é a música Que a gente tocou aqui também Já vai estar disponível Para a galera Em todas as plataformas E essas são as duas músicas Já dessa nova fase Com o Vidal Produzindo E mixando E dando aqueles toques Para a gente A gente tá feliz demais É cara Tipo Uma grande experiência Não só profissional Mas pessoal também Acho que Tu chegar lá Numa grande casa Que é o Espaço das Américas Chegar com som autoral E Isso é o que a gente Tá buscando ao longo Desses dez anos Trabalhando Em prol desse sonho Então acho que é isso aí Acho que é O que todo artista quer Público Que as portas se abram E a gente possa alcançar Mais pessoas Com a nossa música Com certeza Com certeza O show que o Edu Tá falando Vai acontecer na sexta-feira A abertura do show Do Rapa Inclusive Lá no Espaço das Américas E depois no sábado Vocês tocam também Isso aí no CCPC É um pico lá Tradicional de reggae Também lá em Sampa É a primeira vez Vocês estão indo Para São Paulo Primeira vez Porque aqui em Rio Grande do Sul Santa Catarina Vocês dominam já Tocam bastante A galera aqui Já foi com outros projetos O Guilherme e o Diego Mas a Believe É É Mas com a Believe Em banda completa Assim com o trabalho De vocês É a primeira vez Que legal galera Pô, parabéns Quando tiverem o disco pronto Por favor Os clipes a gente já roda por aqui A galera que assiste o Radar Já tá ligado Coloca aí na tela Cris Por favor As páginas da galera Da Believe Que tem tudo Tem Instagram SoundCloud Twitter Youtube Também Facebook E a gente vai conferir Mais uma agora Pode ser? Bora Bora então com Believe Tocando ao vivo Aqui no Radar Meus olhos secaram Diante de tanto desamor Os dias vão e vêm Tudo me parece igual O silêncio Que precede o temporal E traz consigo A bonita é o anúncio Das batalhas Do campo da esperança E traz consigo A bonita é o anúncio Das batalhas Do campo da esperança Deixa a luz Deixa a luz entrar Livrai-nos dos tormentos Deixa a luz entrar Livrai-nos dos tormentos Eu vim da costa Eu vim da costa mina Reino do antigo da homé Meia-novo e volto às árvores do esquecimento Eu resisti ao mau tempo Me banhei de a muda em guinébola A neblina que tenta me encobrir Sendo sentido pra sobressair Eu passo o arco no caminho da verdade Pensamento forte, humildade, suplicidade Deixa-me sentar E vai nos indormentir Deixa-me sentar E vai nos indormentir Deixa-me sentar E vai nos indormentir Deixa-me sentar Tá aí, muito bom essa rapaziada da Be Living, galera Muito obrigado pela presença mais uma vez Boa tour lá na Terra da Garoa, beleza? Muito obrigado, irmão, satisfação estar nesse programa aqui Espero que a gente volte outras vezes E deixar o recado pra rapaziada aí Acessem lá a nossa página Curtam a nossa página Em breve as músicas estarão disponíveis Pra download lá no Spotify E todas as plataformas Legal Valeu, valeu mesmo Essa foi a Be Living Encerramos o programa com mais uma dica A banda Zava de Caxias do Sul Lança oficialmente seu novo disco Conatos no domingo com o show Lá na Fábrica Cultural Que é em Caxias do Sul, beleza? A função toda começa às 2 da tarde Quem faz a abertura é a Salve Jurema Dado o recado do Curte o Som da Zava E a gente volta a se falar amanhã Aqui no Radar, 6 da tarde, ao vivo Beleza? Tchau! E o próximo ciclo A bonus é o anúncio das batalhas Assim me enxeram como louco Eu sigo rindo mais um pouco Não pretendo incomodar Ah, eu fujo da normalidade Desconfio da verdade Que não posso enxergar Quero uma resposta mais exata Dos que escrevem o que é certo e errado O que é pecado Quero uma resposta mais exata Acredito no que sinto e vejo Não tenho medo Eu não sou um escravo da culpa Não faço promessas Vivo de escolhas Eu não sou um escravo da culpa Não faço promessas Não faço promessas Eu não sou um escravo da culpa